O que será de novo do jeito que já foi o dia? Tudo passa, tudo sempre passa A vida tem novos, quando o mar O mundo indivíduo e feliz Tudo sempre não é igual a que a gente viu a um segundo Tudo muda o tempo todo Não adianta fingir Nem fingir pra si mesmo E agora há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar O que será de novo do jeito que já foi o dia? Tudo passa, tudo sempre passa A vida tem novos, quando o sol O que será de novo do jeito que já foi o dia? O que será de novo? 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 O que será de novo do jeito que já foi o dia? Tudo passa, tudo sempre passa O que será de novo? O que será de novo? O que será de novo? E agora, há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre, como o mal da humana, como o mal da humana, como o mal da humana. Como o mal da humana, como o mal da humana, como o mal da humana.